Olha só gente, como é que tem que ficar o idoso, cada um tem que fazer a sua parte, eu estou aqui trabalhando na minha loja, estou resfriado, estou fazendo a minha parte, claro, tem que usar máscara, álcool 70, lavar as mãos, desde quando, para evitar de contaminar as pessoas, pessoas que não tem nada a ver, eu não estou com o rogueiro, mas eu estou resfriado, então, tem que fazer minha parte, como idoso, tem que dar, dar exemplo aos outros, entendeu gente, bom dia, tudo de bom para todos, os homens, invitado a sair na rua, ficar em lugares que tem muita gente, animada, entendeu, para evitar de contaminar os outros, ou ser contaminado, né, tudo de bom aí para vocês, E aí